ai ai! os motos não da mais não ai rapaziada perto do placa n clipe esse headshot ai!!! clipe esse head ai seus atários clipe ai carai porra ai ó quem foi que errou pontinha forçado eu acho olha eu falei aos carros passando lá a cara passando lá 210 o carro lá acertei o que o diabo é!? olha esse headshot olha esse headshot WTF que porra é essa, quem pensa merda viado, meu amigo, olha a distância, olha na live Ah! Me... Ó, nova arma aqui ó, Cavenha, M17 M17? 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 Vocês ficam de roleplay aí ó, eu vou cá pra morrer Nosso cara tinha silenciado, meu parceiro é isso Tem passo aqui não viado, se o amigo dele estiver aí, ele não tá perto não Tô vendo, tô vendo, tô vendo, tá ruxando, tá ruxando, tá ruxando Ixi, tá com rifle viado Tá vindo de onde, tá vindo de onde? Eu tava vindo de onde Au! Que tiro na cara foi esse? Meu amigo, olha na live Caralho viado Mano, eu achei que...